Olá, bom dia! Força Tarefa vai dar apoio logístico ao IBGE para censo da população Yanomami. Fundo Amazônia recebe mais de 3 bilhões de reais em doações para financiar projetos de desenvolvimento sustentável na região. E começa hoje o prazo de inscrição para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Quinta-feira, 16 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Pavimentação e duplicação de rodovias são algumas das obras que devem ser retomadas em todo o país. Em visita ao canteiro da BR-101 em Sergipe, nesta quarta-feira, o presidente Lula afirmou que esses investimentos em infraestrutura vão impulsionar a geração de empregos e o crescimento econômico. 14 mil obras de infraestrutura que estavam paralisadas vão ser retomadas, segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio foi feito durante a visita às obras de duplicação da BR-101 em Sergipe. Mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas neste país durante os últimos seis anos. Essas obras vão voltar a funcionar porque o Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar renda, gerar consumo, gerar educação, gerar melhoria da qualidade de vida para as pessoas. As obras de duplicação visitadas pelo presidente Lula ficam entre os municípios de Maruim e Laranjeiras. Os trabalhos foram retomados em janeiro, com recursos da PEC de transição. A expectativa é de que até abril, sete quilômetros da via estejam duplicados. A BR-101 é uma das principais ligações entre as capitais do Nordeste. No caso de Sergipe, por exemplo, pelo sul se chega até a Bahia, pelo norte até Alagoas. Nesse trecho de obras serão investidos 160 milhões de reais. Além de ajudar no transporte comercial, as obras concluídas vão incentivar o turismo nacional e evitar acidentes. Essa obra já devia ter concluído há muito tempo. E se tivesse feito há algum tempo atrás, evitaria uma série de acidentes, mortes. E também para a economia do Estado é importante, né? A gente vai entregar esse trecho norte de Sergipe até o final do ano e esperamos já retomar o trecho sul porque o objetivo é entregar todos os trechos da BR-101 ainda no seu governo, que é uma obra fundamental para o desenvolvimento do Nordeste e para a segurança das pessoas. E ainda em Sergipe, o presidente Lula afirmou que o novo Bolsa Família vai ser anunciado na próxima semana. Semana que vem vamos anunciar o novo Bolsa Família de 600 reais e mais 150 reais por cada criança até 6 anos de idade. Para que a gente possa, na infância em que a criança mais precisa estar nutrida, a gente garantir que a mãe possa comprar alimento para essas crianças. E vai ter aumento no valor das Bolsas de graduação, pós-graduação, iniciação científica e na Bolsa Permanência em todo o país. O anúncio será hoje à tarde no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Os reajustes variam entre 25% e 200% e vão vigorar a partir de março deste ano. O presidente Lula também vai oficializar o aumento no número de Bolsas concedidas. E começa hoje, vai até o dia 24, o prazo de inscrição para o primeiro semestre do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Vamos ao Rio de Janeiro, a Alessandra Lago traz os detalhes ao vivo para a gente. Alessandra, bom dia para você! Olá, Natália, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, para se inscrever é preciso ter feito a última edição do Enem, não ter zerado a redação e não ter feito a prova na condição de treineiro. As inscrições vão até o dia 24 de fevereiro no portal acessounico.mec.gov.br. A inscrição é feita somente pela internet e é possível escolher até duas opções de curso. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 28 de fevereiro. De 2 a 8 de março será a fase de matrícula. A lista de espera vai estar aberta entre os dias 28 de fevereiro e 8 de março. E a partir do dia 13 de março, as universidades devem fazer a convocação dos estudantes. Há mais de 220 mil vagas em 128 instituições de ensino superior públicas, entre elas, 63 universidades federais. Volto com você, Natália. Obrigada, Alessandra, pelas informações. E o governo federal deve antecipar para o mês que vem a apresentação da nova regra fiscal para controlar os gastos públicos. O prazo inicial era abril. O novo mecanismo deve substituir o teto de gastos que atrela o crescimento das despesas da União à inflação do ano anterior. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em um evento empresarial em São Paulo. Nós vamos, em março, provavelmente, anunciar o que nós entendemos que seja a regra fiscal adequada para o país. O Congresso estabeleceu agosto. Nós já tínhamos puxado para abril por causa da LDO. Mas daí a Simone ponderou, e com razão, o próprio Geraldo Alckmin também, que para mandar para o Congresso, em abril, junto com a LDO, era bom a gente ter um período de discussão, porque eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Nós estamos estudando, faz dois meses, regras fiscais do mundo inteiro, documentos de todos os organismos internacionais. Nenhum país do mundo adota teto de gasto. E não é que não adota porque são mais rígidos, não adota porque você não consegue atingir. Representantes do Brasil e da China se reuniram em Brasília para discutir a parceria estratégica entre os dois países. Foi mais um encontro da Comissão Sino-Brasileira de Cooperação. A COSBAN é o principal mecanismo de diálogo regular entre o Brasil e a China. A Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação foi criada em 2004 para acompanhar e implementar a agenda bilateral em setores estratégicos entre Brasil e China. Para facilitar o trabalho, a COSBAN tem 12 subcomissões temáticas, entre elas, política, econômico-comercial, agricultura, ciência, tecnologia e inovação e saúde. A cada seis meses há uma discussão para a gente atualizar os avanços, o que nos interessa, quais as oportunidades nesta relação entre Brasil e China. A China é, desde 2009, o maior parceiro comercial do Brasil. O comércio bilateral cresceu de 9 bilhões de dólares em 2004 para mais de 150 bilhões de dólares atualmente. O Brasil é o país que recebe mais investimentos chineses na América Latina, com 47% do total na região. A meta é atrair mais investimentos, temos muita possibilidade, energias renováveis, hidrogênio verde, infraestrutura, complexo da saúde, área aeroespacial, educação, ciência e tecnologia, agricultura, é possível avançar ainda muito mais, indústria, enfim. E após o encontro da COSBAN, o vice-presidente disse que os Estados Unidos vão deixar de cobrar taxas adicionais sobre as importações de chapas de aço carbono do Brasil. Geraldo Alckmin também anunciou o fim da emissão de papel para exportação de carne de frango para a União Europeia e o Reino Unido. Nós estamos no Ministério da Indústria e Comércio fazendo um programa de desburocratização. Tudo que puder ganhar tempo, tirar papel e reduzir despesa, facilitar a vida do empreendedor e desburocratizar. O governo brasileiro reforça a vigilância devido aos casos de gripe aviária registrados em países vizinhos. O Brasil continua sem registro da doença, mas o ministro da Agricultura e Pecuária pede apoio à população em casos suspeitos. Vamos fortalecer a nossa fiscalização pelo Ministério da Agricultura e, diga-se de passagem, vem funcionando. Nós temos agora também que pedir, e aí a colaboração de todos, da imprensa e da sociedade em geral, é a vigilância passiva. Todo cidadão, todo dono de casa, que perceba um sintoma numa ave caseira, ou numa ave silvestre, qualquer sintoma de aves doentes, que nos informe imediatamente, para que nós possamos tomar providências rápidas e conter esses pequenos focos que possam vir a acontecer. O IBGE vai receber apoio logístico para fazer o censo no território Yanomami. A previsão é que a operação comece em 6 de março e dure 20 dias. O trabalho de coleta de dados do censo demográfico deve ser concluído no país no final deste mês, mas apenas 50% das informações dos Yanomamis foram coletadas. Por isso, o governo federal decidiu fazer uma força-tarefa de recenseadores na terra indígena. O pedido foi feito pelo Ministério do Planejamento para o Ministério da Defesa. Os militares vão disponibilizar voos para levar os recenseadores até o local. Além disso, também vão fornecer alimentação e alojamento. Porque é uma demanda muito grande de aeronaves, por conta da logística toda que está envolvida, com todos os ministérios que estão envolvidos, a coordenação é da Casa Civil, e não há, vamos dizer assim, equipamentos que possam atender todos na hora que todos estão precisando. Mas ficou combinado que nós vamos fazer uma agenda, vamos conversar com o presidente do IBGE, orientado pela ministra, e nós vamos ver as formas que vamos atender. A área no território Yanomami, que ainda não foi analisada pelo IBGE, fica em um lugar de difícil acesso, onde só é possível chegar de helicóptero. Cerca de 38 pessoas devem participar da operação. Se nós não sabemos quantos são os indígenas Yanomamis, quantas crianças nós temos lá, quem é a força motriz, os jovens estão trabalhando no minério, não estão trabalhando, e se nós não tivermos um banco de dados, nós não temos como ajudá-los. O Fundo Amazônia recebeu mais de 3 bilhões de reais em doações para financiar projetos de desenvolvimento sustentável na região. O anúncio foi feito pelo BNDES, que reinstalou o comitê para gerir o fundo que estava parado desde 2018. 14 projetos que estavam qualificados para receber verbas do Fundo Amazônia podem ser retomados este ano. A decisão foi anunciada durante a reunião do Comitê Orientador do Fundo, no Rio de Janeiro. Segundo o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o fundo hoje tem mais de 3 bilhões de reais parados. Prioridade, operações de comando e controle, proteção emergencial dos povos indígenas, alimentação, saúde, educação, em todas as políticas, e, ao mesmo tempo, estudos para retomarmos e avançarmos no ordenamento territorial. É o momento, sim, da gente fortalecer os direitos dos povos indígenas, considerando que nós, povos indígenas, somos 5% da população mundial e nós protegemos 82% da biodiversidade viva no mundo. O comitê foi reativado pelo presidente Lula este ano. Com isso, os principais doadores do Fundo Amazônia, Noruega e Alemanha anunciaram a liberação de recursos. Nós já temos, não é? A Alemanha que aportou mais 200 milhões, uma sinalização da França, uma sinalização da Espanha, uma decisão do governo americano de também fazer aporte de recursos e, recentemente, com a União Europeia, também uma sinalização. Durante a reunião, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, anunciou também que o Ministério vai apresentar nos próximos dias um projeto para combater o garimpo ilegal e a presença de organizações criminosas nas florestas amazônicas. Já está em processo de construção o programa Amazônia Mais Segura. Esse programa vai incluir a instalação de novas bases na região, bases terrestres, bases fluviais, a ampliação do efetivo, a capacitação do efetivo que lá atua e que lá atuará. E a gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Amazônia Mais Segura Amazônia Mais Segura Amazônia Mais Segura